Oi gente, vamos então para mais um vídeo aqui no canal. Para quem não conhece ainda, eu sou a Rai, do Plantinhas da Rai. Se você ainda não é um inscrito aqui no canal, quero te convidar a se inscrever aqui no nosso canal, a ativar todas as notificações para quando chegar o conteúdo aqui, você receber ele de primeira mão, tá legal? Então, se inscreva aí, já deixa seu like e bora para esse vídeo que hoje vai ser muito legal. Bom gente, então, hoje o nosso vídeo vai ser sobre uma plantinha que eu simplesmente estou apaixonada por ela. Eu acabei de ganhar. O nome dela é Monstera Adonsoia, não sei se eu pronunciei certo, eu estou me adaptando com ela. Ela é bem parecida com a Monstera Deliciosa, que é a Costela de Adão. Até tem uma aqui atrás de mim. Essa não é verdadeira, né gente? Mas ela é bem parecida com ela. E nesse vídeo de hoje, eu quero convidar você para me acompanhar, né? Então, como eu ganhei ela pequenininha no vasinho, eu vou estar fazendo a compra do vaso maior, vou comprar o substrato, tudo o que eu preciso certinho, para poder estar plantando ela. Então, vamos embarrar comigo nessa hoje? Então, tá bom. Então, eu vou mostrar para vocês ela aqui. Essa daqui é a Monstera Adonsoia, ou mais conhecida como Costela de Eva, né? Tem a Costela de Adão, que ela é assim, vazadinha, né? Ela é abertinha. E essa Costela de Adão, essa Monstera aqui, ó, ela tem os rasguinhos, tá vendo? Ela tem a folha toda furadinha. Ela é bem fininha e ela fica com a folha bem grande também. Ela é muito linda. Ela é uma planta que ela pode ser tanto como pendente, pode colocar ela num vasinho pendente. Você pode também colocar ela com ajudinha, né? Ó, para ela ir se escorando, ela vai se trepando. E na natureza, ela dá rasteira. Tipo, se tem uma árvore, ela já se gruda, ela é bem assim, né? E olha, eu tô muito apaixonada. Ela tá com um brotinho, olha só. Brotinho, folhinha nova abrindo, tem outra aqui grudadinha nela. Muito linda. E esse aqui é o vasinho que ela tá, ó, bem pequenininho. Então, eu vou passar ela com um vaso maior, com um substrato que ela vai amar. Já pesquisei tudo que ela gosta e vou compartilhar com vocês também. Quem sabe você tá com uma aí na sua casa, né? E não sabe como cuidar. Então, eu vou compartilhar com você. E é isso aí. Ó, agora, então, eu vou convidar você para não sair daí. Eu vou ir nesse exato momento, vou lá. Vou comprar o substrato que eu preciso, que o meu já terminou. Vou comprar o meu adubo orgânico. E vou escolher o vaso. Então, eu quero convidar você para vir comigo nessa. Vamos lá, então? Bom, gente, cheguei, ó. É aqui que eu compro. Vou mostrar para vocês, então. Vamos lá. Ó, gente, é essa terra aqui do saco verde que eu costumo usar, tá? Dessa marca aqui da Benedito. Ela é uma terra bem boa, sabe? Ela é bem preta, ó. Ela é uma terra bem escura. Ela vem cinza de casca de arroz, cama de aviário e casca de pinos. Eu vou mostrar para vocês ela aberta. E vou levar também o humus de minhoca, que eu não fico sem ela em casa. Eu coloco em tudo, né? Esse adubo aqui é muito bom. Então, eu vou levar esses dois aqui. Ó, e a terra, tá vendo? Ela é bem escura. Não é aquele barro vermelho, sabe? Olha só. Se bobear, tem até umas minhoquinhas aí no meio. Ó, tem casquinha de pinos trituradinha. Muito boa mesmo. Olha só. Uma terra bem soltinha, sabe? Ajuda bastante. Ó, eu escolhi esse vaso aqui. Ele não é tão grande, mas também não é tão pequenininho, né? Comparado o tamanho da muda que eu tenho, o escolhido vai ser esse daqui. Gente, missão cumprida, então. Acabei de chegar em casa, né? Comprei a terra, como eu mostrei já para vocês. Comprei o humus de minhoca, que o meu aqui em casa já terminou e eu não fico sem. Eu vou estar agora, então, ali preparando a misturinha do meu substrato. Depois eu vim aqui mostrar para vocês, eu passando ela para o vasinho novo dela, né? Escolhi também o vasinho no tamanho ideal que eu quero agora, para o tamanho dela. Porque não adianta também comprar um vaso muito grandão, se ela não vai ocupar todo aquele espaço, né? Eu não vou estar mostrando para vocês o passo a passo do substrato que eu monto hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito comprido, aí vocês não vão querer ficar até o final e tal. Mas eu vou vir aqui no canal. Eu já vou preparar para vocês também um vídeo sobre o substrato passo a passo, que eu uso na minha maioria das folhagens, da minha suculenta, que eu sei que vocês vão curtir bastante também esse vídeo. Sempre que eu falo dessa misturinha lá no meu Instagram, lá na minha página, assim, o pessoal super adora e quem está fazendo tem gostado também, né? Do resultado que tem dado. É isso aí. Ó, então, aqui está o vaso. Vou colocar a primeira camada de argila expandida. Foi demais. Ó, a primeira camadinha, né? Para drenagem. Vou colocar um pedaço de TNT mesmo, ó. TNTzinho. Ó, fica ficando assim. E agora eu vou vir com o meu substrato pronto. E agora eu vou colocar um pedaço de TNTzinho, ó. Ó, já preenchi com o substrato. Agora eu vou retirar a planta daqui. Com cuidado, né? Para não machucar ela. Ela está um pouco úmida, por isso que ela não está saindo fácil. Olha só. A raizinha dela está bem pequenininha. É uma mudinha bem novinha, gente. Olha só esses garrãozinhos dela aqui, ó. É só colocar na água também, que ela enraiza na água bem fácil essa planta. Vamos lá, então. Vou colocar um pouquinho mais de substrato aqui. Porque a raiz dela está bem pequenininha, bem baixinha. Olha só. E aí, olha só. Aí é só colocar E vai ajeitando ela Vou colocar aqui o chaxinho A ajudinha dela aqui atrás Pra ajudar na escora Por ela ser uma trepadeira Ela gosta Aí é só vir com substrato Agora e ir preenchendo Eu não gosto de encher Até aqui de areia Porque senão na hora da rega É muito ruim É só ir preenchendo A gente dá uma apertadinha Bem de leve Pra não machucar a planta E ela ficar bem firme na terra Olha que linda Essa folhinha aqui vai abrir Prontinho Agora eu vou preencher Aqui em cima Com o cascalhozinho Só jogar uns cascalhozinhos por cima E aí E aí Então, vamos lá. Agora eu vou fazer a rega dela, ó, vou molhando bem, ó, sempre que a gente planta, qualquer planta que for, qualquer flor, tem sempre que vir e regar, né, aí ela vai sentando certinha no lugarzinho dela, vamos regando a plantinha, regando a plantinha, ela cresce feliz, ó, vai molhando, molhando, olha bem, eu gosto desse regador, porque ele tem o biquinho bem fininho, tá bom de água, né moça, ó, reguei, a água já começou a sair lá embaixo, aí agora vou rifar a aguinha nas folhas, vamos arrumar isso aqui, a aguinha na folhinha, Prontinho. Ó, gente, já plantei então, e olha aí, a folhinha aqui tá se abrindo, aqui atrás tem outra também, tem uma bem grandona aqui, vai se abrir também, ó, ela tá bem linda, as folhas bem grandona, aqui embaixo ela já veio com essas duas folhinhas aqui cortadas, né, eu olhei bem pra ver se não tinha nenhuma praguinha, nenhum bichinho, mas não tinha nada não, tá com essas duas cortadinhas ali, mas eu deixei elas assim mesmas, ó, tem mais uma, são três, essa, essa e aquela ali atrás. Eu vejo a hora do vaso tá bem cheio. Plantinha plantada com sucesso, né, gente? Agora é só acompanhar o desenvolvimento dela, se você ainda não me segue no Instagram, te convido pra me seguir lá, lá eu apareço bastante nos stories, interajo bastante com o pessoal, então eu vou tá postando lá a evolução dela lá com vocês, tá bom? Agora eu vou escolher um local pra ela, lembrando que se você tem essa plantinha ou pretende ter, ela adora ficar dentro de casa, só que tem que ser assim, um local próximo de janela, próximo da porta, que seja bem iluminado, ela não gosta de local escuro, e se você deixar ela na rua, tem que procurar ou a sombra de uma árvore, um local mais fresco, que ela não curte muito sol direto, sabe? Aquele sol forte ali nas folhas dela, acaba queimando, né? Sobre a rega, não exagerar na rega, ela não gosta que fique encharcada, ela gosta ali do solo bem úmido, mas não encharcado. Na dúvida, enfia o dedo na terra, viu que tá seco em cima? Pode molhar, né? Mas não tem a necessidade de você regar ela todos os dias, então tem que ficar ligado pra não apodrecer, né? E é isso, muita luz, água, adubação a cada dois meses e meio, três, e conversar também, né? Acredito que os amantes de plantinha aí conversam, né? Eu aqui, de vez em quando, tô conversando com a minha. E é isso, gente, o vídeo de hoje, então, foi sobre isso, logo, logo ela já vai encher aquele vaso todo, vai tá bem lindona, eu venho aqui compartilhar com vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, e quero dizer, se você ainda não é um inscrito, se inscrever aqui no nosso canal, ativar todas as notificações pra receber o nosso conteúdo, né? Pra não deixar de ver nenhum vídeo. Compartilha essa página com algum amigo seu. É isso, vou ficando por aqui, um beijo enorme pra vocês! Tchau, tchau!